Vamos ver, então, o que você acha desse update de 0F? Uma merda! O CSGO Edition, o F2 CSGO Edition. Não é, né, CSGO Edition. Tipo, você tem que pagar pra você ter a campanha, fazer a campanha pra você dropar arma. Olha, eu acho que eu já vi isso. Eu não sei, eu comprei... Eu vi isso em algum lugar. Eu acho que eu comprei... Eu comprei uma moedinha, era Bloodhound, Bloodhound, não era? Eu acho que era, cara. Eu vi isso em algum lugar, parece um déjà-vu isso daqui. Então, leve déjà-vu. Caraca, velho. Saiu o skin pra azar, né? Agora a arma tem skin. Agora tem fatoria, o fio de teste, Barreton's Carriage. Namorou, velho. Porra. Tem até medalha de campanha. Você agora tem, tipo, ali as medalhas da campanha que você for fazer, carai. Eu gostei do canguru, mano. Achei maneiro. É, essa aqui tem uma moeda de canguru, né? Sim, velho. Ok. Aí tem as coleções. Blá, 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 blá. Olha, o ZRF tá fazendo vídeo. Vai, ZRF, continua, tá legal? Eu não gosto disso, velho. Tá legal? Sim, velho. É. Saiu as skins, aí você pode ver todas no site que o Chico vai colocar previamente na descrição, ao menos que ele seja muito noob pra isso. Sim. Todos os revolveres de SPY é feio, velho. Não tem um bonito. A não ser aquele psicodélico. Todos são feios. É, e por alguma razão eu gostei um pouco da skin ali, do raiozinho, a powerhouse. Algumas skins são da horas dela. Sim, é sniper maneiro, é. Eu também gostei da scatter e... Yeah. It's maneiro. E aí saiu stat track. Quer dizer, stat clock. Stat clock, tem certeza, acho que eu li stat... Não, pera, stat track mesmo. É, é, é. Acho que tá escrito ali, mano, stat track embaixo do stat. É, é, é bem provável. E, bom, basicamente com essa porra é... É, se você jogou o CSGO, você sabe, ele vai mostrar então o número de kills na arma que você tem. É, e ele tem uma chance de sair o Nuzle. Sim, armas o Nuzle. Arma o Nuzle, cara. Arma o Nuzle. Ó, ó, ó. Ó, arma o Nuzle. Arma o Nuzle. Arma o Nuzle. Agora você pode fazer inspect na tua arma. Nossa, que agora o pessoal, em vez de ficar parado na base, vai ficar dando inspect na própria arma, como um bando de autistas. Cara, esse scout, ele é igualzinho o CT dando inspect na arma. Yeah. Vamos para a parte 2, Chikorita. A gente pode, quando sair o update, a gente mostra o Terroco aí. É mais fácil. É, pode ser. Não vai ficar tão grande. Yeah. Pode sair, porque ele não se faz no Terroco aí. Ok. Eu pensei que você já tinha aberto o Terroco aí. É, o Underline, o Underline, olhando pra longe, andando pra longe. Uhum. Não traduz os nomes, você não sabe fazer isso e não fica legal. E tu traduza. Não. Pode aí, tô preguiça. Então tá, galera. É isso aí. Valeu e falou. Fala, galera do Mal. Bom, eu fiz o vídeo aqui. Eu dei uma zoada no update, porque, sei lá. Mano. Parece um pouco que a Valve tá ficando sem ideias para Team Forte T2. Mas, sei lá, velho. O update é update e cada update conta. Porque a gente quase não tem o P1, o update, sei lá. Acho que faz seis meses, mano. Acho que faz um pouco mais. Acho que faz um pouco mais seis meses que a gente não tem o update. Então, mano. Qualquer update tá bom. Eles estão adicionando, entre aspas, armas novas. Mas, sei lá, é um update, cara. Eu, no fundo, eu gostei. Mas, eu não gostei do fato deles meio que... Plagiar o CSGO. Eu queria algum mais único, saca? Mas, tá bom assim do jeito que tá. Bom, galera. Se vocês têm gostado do vídeo, logo logo eu vou fazer o vídeo mostrando o que mudou nos status das armas, na jogabilidade. Mudou muita coisa no Spy, eu meio que chorei ali. Mas, aconteceu bastante coisa interessante na mudança das armas que eu vou mostrar pra vocês. Bom, espero que... Coloquem nos comentários aí o que vocês acharam desse update e por que gostaram desse update. E eu sei que muita gente vai gostar de arma rocket, um usual que vai estar, tipo, custando o teu rim, provavelmente. É isso aí, galera. Valeu e falou!